O apresentador Fausto Silva passa por transplante de rim. Essa é a notícia que eu venho trazer para você. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes eu só quero pedir para que você deixe o like no nosso vídeo, vai lá no joinha. Dessa forma ele chega para mais pessoas e você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. O paciente Fausto Silva deu entrada no hospital israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para a preparação para um transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica após o Albert Einstein ter sido acionado pela central de transplante do estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu sem intercorrências na manhã de ontem, 26 de fevereiro e o paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico. De acordo com familiares, quando passou por transplante de coração no ano passado, os rins do apresentador já estavam comprometidos e ele estava passando por hemodiálise. E aí então, Fausto Silva ficou dois meses na fila por um transplante de rim. Ali, eu vou fazer uma menina em conta de intermédio. é uma fantasia que foi faltadora nós pesadamente no ano passado. Mas se Guilheria